Bem-vindo ao futuro. Ou melhor dizendo, ao seu futuro. Aqui no futuro, sair de férias é uma moleza. A sua mala inteligente sabe aonde você vai e do que vai precisar. E com a energia eólica produzida na central elétrica em sua casa, você parte. Você não precisa se preocupar com os animais de estimação na sua ausência, graças a práticos como os caseiros. Você vai partir do campo num carro ultra leve, ultra potente e totalmente integrado na rede que o levará aonde você quiser. Já que você gosta de resolver na hora, o seu agente de viagens virtuais lhe dá opções de hotéis e restaurantes no percurso. Você pode relaxar e resolver as coisas na hora. Você nunca vai ficar entediado na viagem porque o jogo holográfico instalado em seu carro vai manter o conectado aos seus amigos em casa. Você vai viajar com rapidez e segurança a lugares que hoje nem imaginaria visitar. No momento em que chegar no seu destino de férias, você vai poder dar um mergulho no seu futuro. O fim. Ou seria o começo do seu futuro? Ou seria o começo do seu futuro?